Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tecduz, o seu canal de tecnologia. E o vídeo de hoje é bem rápido, pessoal, bem rápido mesmo. É o intuito aí de falar do nosso novo grupo aí de cupons, de ofertas aí de produtos tanto vendidos no Brasil como também produtos vendidos na China. Então, pessoal, se você tiver interesse em entrar no nosso grupo no WhatsApp e também no nosso grupo do Telegram, tem o link aí na descrição do grupo TD Ofertas, né? Lá eu posto todos os dias diversas promoções de produtos para você poder economizar aquela graninha. Tem diversos produtos mesmo, tem iPhone, tem Huawei, tem LG, Xiaomi, tem vários produtos lá em promoção que eu posto todos os dias, tem notebooks, todo tipo de produto mesmo. Aquelas melhores promoções você só encontra lá no TD Ofertas. Tem o link aí na descrição, então não deixe de entrar aí no nosso grupo, pessoal. Diversas promoções, quentinhas todos os dias lá são postadas diversas promoções. Comente aí a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, eu gosto muito de saber. E também não deixe de compartilhar o link do grupo aí com os amigos, né? Eu sei que você tem aquele amigo legal que você gosta, tem um carinho enorme e quer ver o seu amigo também economizando aquele dinheirinho, não é mesmo? Então compartilhe com os amigos, o grupo tá legal, todo dia tendo promoção, então não deixe de entrar, beleza? Tem o link aí na descrição, pessoal. De vez em quando acabo fazendo alguns sorteios também lá no grupo, então não deixe aí de entrar, pessoal. Tá bem legal. Ó, você pode encontrar ali promoções do LG K41S, que tá sendo bem buscado, do iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11. Teve promoção do iPhone 11, pessoal, por R$3.500,00. iPhone 11 por R$3.500,00 que eu postei lá no grupo. Ah, aquele precinho, pra quem quer ali um iPhone, rapaz, iPhone 11 por R$3.500,00. Então você só vai encontrar essas ofertas malucas, melhores ofertas lá no TD Ofertas. Teve promoção também do Huawei Nova 5T por R$2.100,00. Poxa, pagar R$2.100,00 num aparelho desse, top de linha aí. Pai, isso aqui tem umas configurações legais e eu tô utilizando ele como meu aparelho principal, tô gostando muito desse smartphone e olha que lindeza. Então vale muito a pena ter promoção do LG K41S, do Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro e Redmi 9, Redmi, tudo aí do Xiaomi tem promoção. Teve promoção do LG K61, promoção também do LG K51S. Então, diversas promoções lá no grupo TD Ofertas. Não deixe de entrar, tem o link aí na descrição. Também não deixe de deixar aquele like maravilhoso aqui no vídeo. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela e eu te vejo tanto no próximo vídeo como também lá no nosso grupo TD Ofertas e no grupo do TechDools. Tem um link tudo na descrição. É sempre bom estar junto com você e te vejo no próximo vídeo.